Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Broken Through, mais um joguinho de terror do mesmo criador do The Final Pin. Muito pica, Final Pin foi muito foda. Vamos ver qual é desse aqui, quebrado através... Através do quê? Através do meu ânus? Através... O filho de Avon Williams, Léo Williams, tá desaparecido. Incontáveis investigações e incontáveis buscas levaram a um lugar, mas nenhuma evidência de onde ele foi, de onde ele possa estar. Sete anos depois desse incidente, Avon Williams teve uma carta dizendo que Léo Williams foi declarado legalmente morto desde que não encontraram nenhuma evidência de onde ele estava ou onde ele está agora. Deram uma carta. Enviaram uma carta pra ela. Ela recebeu uma carta. Recebeu uma carta. É foda não. É foda lembrar de algumas palavras. Bem, acho que isso é tudo. Obrigado por parar. Eu sei que Léo gostaria que você tivesse todas... Algumas coisas dele, sabendo que vocês são muito próximos. Mas de qualquer forma, eu vou voltar agora. Eu não sei o que significa headback, mano. É, dirija bem. Beleza? Beleza. Só é se cuida. Valeu, valeu. Vai levar todas essas porra aqui pra cá. Tá. Eu sou o amigo dele. Eu achei que eu ia jogar com a mãe dele, mas... Eu sou o amigo dele, ok? Tá, entra no carro. Calma aí. Como é que eu tenho que explorar aqui o local? Tá bom. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos dirigir através... Através do meu cacete. Broken. Tá porra! Ô, da última vez, The Final Pin teve música com copyright, filha da puta. Jordan Lee de Gui do caralho. É por isso que tem umas partes que estão mutadas. Eu tive que mutar o... Eu tive que mutar o vídeo, mano. Porque eu tomei copyright. Mas, enfim. Pelo menos o vídeo não foi... É... Não foi removido, né? Menos mal. Eu tô sentindo... Foda-se. Eu vou parar no Eleven Seven e... Cara, eu não consigo ler. Muito rápido, mano. Eu vou deixar aí, né? Eu vou deixar aí legendado pra vocês. Eu espero que não seja coisa relevante que ele tenha falado. Vamos lá. Ó. Boa. Ótimo estacionada. Estamos. Nossa senhora, que caminhão grande, porra! Eu sou minúsculo. Eu posso ter sete anos de idade também. Vocês sabiam que caminhão tem uma habilitação própria? Tá. O que que é besteira pra você, meu filho? Mano, eu sempre quis... Eu sempre quis tomar um desse aqui, velho. Slush. Parece ser, sei lá, ter gosto de gelo só, mas... Ah, tu tem que pegar mais coisa? Eu pego um refri aqui? Tá. Eu venho aqui? Ou eu vou pegar esse... Isso aqui? Beleza. São dois doll. Mas espera. Você que realmente quer comprar essas batatinhas? Quase... Quase não tem batata. Só ar. Sim. Talvez eu poderia te oferecer em comprar o meu... Minha própria marca que eu tô trabalhando. Joy d'Anjoli Jeep. Zero porcento ar, cem porcento batata. Eu até fiz um comercial pra isso. Eu não acho que eu tô interessado. Desculpa. Você quer assistir o comercial? Talvez eu poderia mudar sua mente. Eu esqueci... Eu esqueci de fazer voz. Ah. Vamos ver, né, mano? O que que custa? Custa porra nenhuma. Joy d'Anjoli Jeep. É o criador, mano. É o criador do jogo, véi. É o criador do jogo, véi. E o criador do jogo, véi. Ótimo comercial, entendi porra nenhuma Que porra Por favor, compra Ah, compra, vai, mano Beleza Obrigado Eu vou te dar por um dólar Preço de amigo especial Mas, de qualquer forma, são três dólares esses dois sacos de batata Tá bom Paga aí Trêsão Obrigado, eu sabia que eu era um ótimo businessman De qualquer forma, até um bom dia Tchau Tamo junto, viu, Jordan? É nóis Comercial da hora Vamos pra casa Opa, bati, desculpa Foi mal aí, Jordan Quebrei aí teu... Isso aí Caralho, velho Nossa senhora Trezentos metros de casa Como é que eu come o nosso carro por dentro? Olha só, parece ser... Parece ser de isolamento ao custo com essa porra Imagina, parece um canguru aqui Que é bem legal Meu Deus do céu Estaciona aí Baseado numa... Num pesadelo de uma criança Come aí, tô sentada Faz o suficiente de dever por hoje Que isso? É um Guaraná? Pô, Guaraná é bom pra caralho, viu? Aliás Eu deveria abrir as caixas antes de eu ir pra cama Onde tá a caixa? Abri a caixa Muitos livros Beleza Roupas feias Qual é, velho? Um jogo? Aí... Eu deveria tentar pôr no meu PC Tá, hostess Mano, zoei Pô, eu falei que as roupas e meus amigos são feios Cadê meu PC? Aqui no meu quarto? Normalmente, né? Normalmente alguns PCs ficam no quarto, né? Outro jogo aí Qual será a configuração desse setup? Eu sempre me pergunto Tá Selecionar, interagir Meu Deus, eu tenho que controlar aqui pela setinha Não consigo controlar aqui não Não dá... Não consigo Tá, eu acho que eu consegui ir pro lado Não agachar Não dá Só consigo andar Consigo andar pros lados Beleza Oi Você tem uma escolha Eu volto Não, eu vou pra frente A música parou Eu não gosto disso Eu espero que eu não dê susto Por favor, viúvo O outro jogo nem deu susto, aliás Tá escurecendo Tá escurecendo não Tá escuro já, né? Quanto mais eu ando, mais escuro Meu Deus, o tamanho do braço desse cara, véi Oi Não continue Não continue esse caminho Ah, mas tem que continuar Tem que fazer impertenimento, né, véi Por mim Eu não continuaria Tá ligado? Eu não continuaria Mas eu faço isso por vocês Eu tenho um ataque cardíaco por vocês Eu vou diminuir o volume dessa porra Tô me com medo Que barulho é esse, véi Que barulho é esse, véi? E quem é isso? Ou de lenda? Que porra é essa? Eu consigo fazer alguma coisa aqui? Não Tá bom Fique ligado no homem Eu não sei o que é que é coach, mano Que barulho é esse, véi? Meu Deus Puta que pariu, véi O Slender é ao contrário Isso aqui é o Slender Aí eu tô andando devagar Devagar Oi Caralho, ele quebrou através Ele quebrou através Ele tá aqui na minha casa Isso aqui é minha casa Saia do seu quarto Beleza Tá bom, eu saio Tudo bem Não tem problema nenhum Certo Tudo certo até aí Puta que pariu Que que é isso, véi Eu entrei no corpo humano Meu Deus do céu Ele quebrou até Que porra é essa? O jogo só começou Que maravilha Ótimo Que ótimo Finalize seus quatro levels Ou tenha um destino muito ruim Que quatro levels, véi? Pra terminar um level Localize a porta Que porta, véi? Que Cuidado com as entidades Achou uma porta Ai, meu Deus Puta que pariu Oi Assim que eu cruzar a ponte Eu tive Lagma nos meus olhos E eu só imaginei Eu nadando na água E me afogando Caralho, que poesia linda Tom Thomas Uau Eu tô broken true, mano Eu não, né? Ele Ele tá broken true em mim Putz Machucou aí? Eu me machucaria Eu quebrei as pernas Provavelmente Level 1 A ponte Vai tomar no teu cu Gente, eu vou abaixar o volume Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Deixa eu diminuir o volume Eu não vou aguentar Eu não aguento Eu não aguento Eu sinto muito Eu tenho muito medo Eu tô medo dos meus ouvidos Estudirem Caralho, parecia um Alguém correndo aqui, mano Uma canoa Vai tomar no cu Porra Sussurra, sussurra Aí, seu filho da puta Do caralho, mano Passe com cuidado Eu não consigo nem correr Acho que o cuidado É o que eu tenho aqui Não consigo me agachar Eu só consigo andar pra frente E pra trás Tá Olhar através Um boneco Sai Por favor Que boneco é esse? Não tira a mão do mouse Pelo amor de Deus Nossa senhora Não se afoga não Caralho Ai, velho Que caralho Que bagulho eu ri Por que eu me submeto A jogar jogos de terror Eu não jogo Minecraft Que clique Sei lá Esse bagulho Eu jogo jogos de terror Eu não vou olhar pra trás Não vou Não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás Não vou Não vou Eu não vou Ai, eu olhei pra trás Não tô entendendo nada Que esse órgão paro Tá falando Caralho O que que é isso? Meu Deus do céu Que bagulho ruim Do caralho Mano, e aí? Eu ando pra frente Para de tirar a mão do mouse Porra Acabou Acabou True Jovem Pula Caralho Eu ia falar Pula Eu ia falar Jura Meu Deus do céu Eu não vou fugir todinha Tô toda Tô toda Fodida Do caralho Meu Deus Eu passei Eu passei a ponte Através Entrei Foda-se Eu não ia explorar o lugar Arrombado atrás de mim Ah, isso aqui é uma porta Um Isso aqui é o primeiro level? Meu Deus Dois Tá Eu vou entrar aqui Tá Eu Tá O segundo level Então Cuidado com as entidades Ele falou Será que aqui vai aparecer entidade? Já? Eu espero que não Eu espero do fundo do meu coração Que não Às vezes eu queria que Eu pudesse fechar meus olhos Então Ficar num lugar melhor E abri-los de novo Tom Tom É Foda, né Tom? E o Jerry? Por que você não colocou com o Jerry? Eu não queria Tá Então pode Vermelho Verde Azul Amarelo Eu tenho que ser rápida aqui Eu tenho que Eu acho que eu tenho que contar isso aqui, né? Tá Tem um Dois Três Um Dois Três Vermelhos Um Dois Três Quatro Azuis Um Um amarelo e três verdes Um amarelo e dois verdes Eu esqueci São três vermelhos Três Três vermelhos Quatro azuis Esqueci Três Gente, eu esqueci, velho São dois verdes Quatro Um Dois O quê? Eu não li Eu não li, porra Eu acho que era a escada Tava Dez Meu Deus do céu Que porra é essa, velho Cara, eu tô com medo pra caralho Meu Deus do céu Mano, eu acho que eu nunca me senti Assim, num jogo O quanto eu tô sentindo nesse Feche imediatamente Quando você vê O que Feche o quê? Left click Ah, tá Tá Pode abrir Tá bom Como eu vou saber que ele foi embora? Quem é ele? Ele? Ele não, mano Não acredito Não ele Pelo amor de Deus Mano, quer ver que não vai aparecer Porra nenhuma Vai ser mais um daqueles jogos Que te derrubo psicologicamente Que eu tenho medo pra caralho Que vai ter Eu pensei que vai acontecer alguma coisa Mas não vai ser porra nenhuma Daí eu tô Eu acho que era ele ali na esquerda Não era, mano? Eu não faço ideia Meu Deus do céu Velho, que medo Nossa senhora, mano Na moral Desaparecido Você de desaparecido Mano, ele tá atrás de mim Mano, que barulho é esse? Que porra de barulho é esse, véi? Meu Deus, é ele Fechou o meu olho Abri meu olho Abri 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 Os abri Ah, ele é mal fofinho Ah, eu achei ele meio fofinho Se botasse um kawaii nele Na bochechinha Eu acho que eu não seria tão assustador assim Ah, esse aqui é meu amigo Agora que eu percebi, porra É o cartaz do meu amigo Que desapareceu Putz, será que ele tá preso aqui? Ai, porra, caralho Eu achava que isso aqui fosse uma pessoa Tomar no cu Não era porra nenhuma Só era o canto Tá A parede Só tô muito assustada, véi Que bagulho horroroso Do caralho, mano Olho Tenho que fechar bem? Que? Não deixa eles passarem? Tá aqui Fecha! Fecha a porta, caralho Nossa senhora Abriu tudo que é porta Vai tomar no cu, porra Quando? O que é que eu... Eu só fecho essa porta? Eu tenho que fazer alguma coisa? Essa é uma porta Entra na porta Foda-se Puta que pariu, mano Tá, esse aqui foi o... Tá, eu passei do segundo level Beleza Tá Eu fui puxada... Eu fui puxada grosseiramente Eu não gostei disso Ai, Tom Tom Mas qual que é da... Qual que é a filosofia da vez? Vai Quando eu e minha esposa Divorciamos Eu poderia Sentir eu mesmo Pegar ela Antes... Depois da escuridão Me pegar? É isso? Ou me perseguir? Eu já ouvi essa palavra Mas eu esqueci Eu acho que eu nunca pesquisei Eu acho que eu nunca fui atrás De traduzir Crawling Crawl Crawl Olha que... Olha que palavra linda, né? Crawl Crawl Uma ótima embolação De língua do caralho Que o inglês consegue fazer, né? Level 3 As ventilações As ventilações O ventilamento Meu pau no teu cú tem Eu vou pra esquerda Eu tô sentindo... Ah, tá De embocecimento Maravilha Viu, Tom Thomas? Você botou Todas as suas... Todos os seus traumas Nesse jogo Agora você quer foder Nós outros? Eu acho muito engraçado Isso, sabe, Tom Thomas? É só fazer terapia Eu vou pra direita agora Vai tomar no... Porra, menina Ai, velho Ai, ai Que porra é essa, velho? Ai, que vem atrás de mim? Tem alguém atrás de mim? Meu Deus do céu Tem alguém atrás de mim? Tem alguém? Tem alguém? Foda-se Eu não vou Eu não vou ficar Falando desse hotel Mano, eu tenho muita Agonia de coisa Atrás de mim, velho Eu não vou escutar isso Eu não vou Eu não vou Me perdoem Me perdoem, mas eu não vou Meu Deus do céu Puta que pariu Que que é isso? É um labirinto de Jesus Eu não vou ficar assim, gente Assim tá bom Nossa, tá vindo muito Atrás de mim Meu Deus do céu Puta que pariu Puta Pra onde eu vou? Fudeu Eu acho que eu vi pro lugar errado Não A próxima O que que é isso? Que busca da hora Uau Uau Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Eu juro pra você Ai, cara Tá muito Pelo 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 Vai Vai Caralho Desce nessa cacete Cara, isso foi intenso Isso foi muito intenso Meu Deus do céu Cara, se eu isso pro lugar errado Eu tava na merda Quatro Ah, tá Ih, é o último É o último Ai, então toma O que que você quer? Porra Tô cansado Eu acabei o jogo Ah, não Eu acabei Eu acabei o jogo Eu sinto Me sinto muito melhor Me sinto uma pessoa diferente Um homem No coach Eu não sei o que que é coach, mano O que que é coach? Google pesquisar Estágio 2 O que? Level 4 O quarto mundo Será que eu vou encontrar ele Que nem naquele jogo lá? Eu vou encontrar pessoas Ai eu vou encontrar ele É isso? É É isso mesmo Ai ele vai falar Ah não Nós todos somos humanos Assim como você Você é a nossa única esperança Nos salve Então o Thomas Foi corrompido pela entidade Incluído o seu jogo A entidade transformou ele Na criação Num loop É Que não acaba Já que Tom Thomas É Revive seus Piores momentos Na vida De novo e de novo É A cada level Através de cada level A entidade já alimenta De torturar Pessoas inocentes É Atraindo elas Para o seu Jogo Corrompido Mas você trouxe Tom Thomas de volta Você trouxe Todo nós de volta Hum A gente pensou na orb Oi Voltar Voltar Barney Gray É Desaparecido Desde 5 de janeiro De 92 Foi esse menino Que eu acabei de falar Acho que foi ele Que eu acabei de falar Tá beleza Apareceu meu amigo Desaparecido desde setembro Desde 12 de setembro de 93 A última Último visto dele Foi comprando esse jogo Eu acho que é esse jogo Tá falando Comprando um jogo Olha Que caralho Muito estranho Essas fotos É o Slender Dave Owens Desaparecido desde 3 de março de 94 Último visto no seu quarto Caralho Que caralho Que porra de obra é essa O tamanho dessa porra É o meu amigo Ou sou eu É o meu parceiro É o Leo Leo Williams Desapareceu desde 2 de março de 95 Último visto jogando Um jogo Perto de um lago Minha puta que o tio pariu E aí meu parceiro Muitas das pessoas Que foram desaparecidas Então Acabaram aqui Você Você sabe Você sabe alguma coisa Sobre Leo Leo Williams Sim, ele foi o único que chegou mais longe do jogo Do que a gente Se os dois são próximos Ele era meu melhor amigo Eles apareciam 7 anos atrás Todos nós pensamos que ele estava morto até agora Bem, nesse caso eu poderia te ajudar a chegar até ele Tem um glitch nesse mapa Que faz spawnar uma porta Essa porta vai te levar de volta pra sua realidade Pra um breve momento Se você conseguir chegar no mesmo lugar em que Leo foi levado pra esse jogo Você vai acabar no mesmo level em que Leo está Quando o homem de casaco Te levar de volta pro jogo O homem de casaco O cara não sabia Pra fazer o glitch Você precisa espamar o espaço do teclado Quando você estiver um pouco longe Também tome cuidado quando você voltar pra sua realidade O homem de casaco Talvez tente te matar Por você quebrar as regras Boa sorte Não entendi porra nenhuma Eu tenho que espamar quando eu estiver longe Muito mais longe aqui Ah, tá Ele já fala Caralho, deu glitch mesmo Deu glitch, tamo junto aí Eu esqueci teu nome Me perdoe Tá, o cara vai tentar me seguir agora A hora A minha hora Eu saio? Vamos Eu entrei no quarto Mas ele falou que é um breve momento Eu tô perdendo tempo aqui, caralho Livre mão Eu saio daqui? Saio da casa Então eu tenho que dirigir até A última localização do Leo Fudeu Beleza, vamos lá Vamos lá, Leo Vamos, Leo Vamos te trazer de volta Meu parceiro Oh, meu amigão O que vai acontecer? Lembra esse carro, velho São outros Mantenha seus olhos na estrada Puta que pariu Tá parecendo o cone aqui Da Blitz O cara é um polisque Meu Deus O cara é um homem É um tira Se não me pegar Nunca pegarás Nunca me pegarás Eu tenho um reflexo do Aspas Eu tenho um reflexo do Fallen Não brinca comigo Meu Deus, cara Eu quase sumi no... Eu tenho um reflexo da bastarda, caralho Não brinca comigo, porra Desculpa, mano Eu sou muito fã de Valorance Campeonato, pelo menos Eu jogo um... Não jogo Eu tento assim, mano Eu jogo Mas, mano Não é que ele tá tentando me matar mesmo? Eu achava que ele ia vir atrás de mim Assim Não tacar cone no meu rabo Cheguei Eu vou pra onde? Tá Eu iniciei alguma coisa Oi? Beleza Eu vou entrar no mesmo nível que o Leo É isso? Play 2 Entrou no level O Leo tá aqui mesmo Leo Sou eu Leo Seu amiguinho Eu não sei quem sou eu Eu não sei qual é o meu nome Porra Pra quê? Pra quê fazer o bagulho desse Homem no casaco Do caralho Fiquei até com o refluxo O que? Acho que eu devia parar na luz Eu não vou parar na luz O jogo tá me deixando continuar aqui Agora eu parei Ai, filha da puta Leo Leo? Por favor, me ajuda, Eva Meu Deus Puxou meu amigo Largue meu amigo Imediatamente Meu Deus Vamos Hum Ele não deixou o troço Que? Que isso? O homem do casaco O que que eu faço? What the fuck? Uma força desconhecida Tá segurando ele Tá Certo Beleza O que que eu faço? Agora Salve as almas Em teu Ai, salve Tá, beleza Beleza Tá Eu salvei uma alma Certo Level 32 Desespero Encontre Barney Gray Meu Deus do céu, véi Puta que pariu Vamos fazer a regra do labirinto? Só pra ir pra direita? Não Eu tenho que seguir a luz, será? Tá que pariu Como que eu vou achar o Barney agora, véi? O Barney e seus amigos Ele mesmo Ele tem essa chisofrenia Como você descobriu? Barney e seus amigos Ele é o próprio amigo Por que que eu tô indo pra escuridão? Sou ijota O Paulo Jô tá me levando pra lugares indescritíveis De desconhecido, assim Pô, eu vou seguir a luz, foda-se Achei Era pra seguir a luz mesmo Barney Por que que eu deveria tentar progredir ainda mais? Eu vou acabar morrendo em qualquer level Eu posso te ajudar se você me ajudar Eu não preciso de qualquer ajuda, caralho Eu tô de boa, tanto aqui Eu consigo te levar pra casa Casa? Sim Só preciso que você confie em mim Você confie em mim Vamo, caralho Vamo, Barneyzão Vamo Ai, meu Minha bunda tá Eu confio em você Minha bunda tá dura 1 de 4 1 de 4 Beleza? O que que é isso? Demência Ajude Carlos Bouto O Pão Tocu Me sinto perdido Beleza? Eu vou tacar Tá Acionei Oh Eu me lembro disso Ah, não tô fazendo as vozes Eu acostumava assistir isso todas as vezes Ah, ah, ah Essas crianças sempre me imploravam pra abaixar o volume Eu e os caras acostumavam a jogar cartas enquanto não escutávamos isso Ah, ah, ah Ai, 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 meu Cucu Essas memórias esquentaram minha alma O ar me é morno, só que eu não sei mornar a minha alma Não sei como traduzir morno Aqueceram, aqueceram a minha alma Level 125, depressão Ajude David Owens Oh, velho, puta que pariu Cada um lugar mais louco que o outro A casa do cara vai ser outro labirinto também Onde casa? Me deixa em paz Ei, mano Tá tudo bem? Não O que que houve? Eu não sei Eu só me sinto vazio Eu odeio o sentimento Eu não consigo nem explicar Por que eu tô sentindo isso Ei, escute Vão ter momentos na vida Onde você vai sentir que nada importa Um sentimento que você nunca vai sentir de novo É um sentimento melhor que você nunca vai sentir de novo E desistir de tudo Mas eu te prometo Vai melhorar no final Por favor, não se isole Eu tô aqui por você Se você quiser conversar Eu gostaria disso, na verdade Você não tá sozinho Esqueci de fazer o baixo Obrigado Boa, boa Agora só falta meu amigo, né? Eu acho que só falta o levo agora Zona segura do... Neto? Qual era o level? Eu não vi Eu acho que não... Eu acho que tava com um erro no level Ai, mano, ele tá coçando pra caralho Ei, eu fui esquecido, Eva Alguém lembrou de mim depois que eu desapareci Você nunca foi esquecido Eu senti muito a sua falta agora Assim como todo mundo Evan? 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 Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Não fui eu pra ali 4 de 5? Puta que pariu É minha alma, será? Ou é a alma do Tom? Ah, salve o Tom, tá É isso mesmo Ah, será que eu tenho que botar aqui? Ah, tá É tipo de vestida mente Eu tenho que pôr o bagulho aqui Tá entendendo? Você tá entendendo aí? Ah, vamo lá pôr o Barney Aí E o Léo? E o Léo? Nice Boa Vamo, galera Vamo Juntos somos mais fortes Boa Caramba Meu Deus do céu, velho O cara foi extinguido Eu não tenho pernas Obrigado, Evan Você não foi o único que me salvou Mas você salvou todos nós Agora eu posso mandar todos vocês pra suas famílias Você não vai vir com a gente? Eu tô bem estando aqui Você já matou a entidade Então, ficando aqui eu posso viver em paz Aqui eu consigo ser verdadeiramente feliz Mas agora eu acho que é a hora de todos vocês voltarem pra casa Obrigado, Evan Vamos lá, vamos voltar pra casa Bom filho, a casa retorna Eu acho que não é esse o termo, mas Termo não, né? O ditado, mas Essa música tem copyright? Caralho, muito bom, velho Muito foda, mano Muito bom, velho Pô, esse mulher aqui manda muito Muito bem, velho Caralho Final Pin E esse aqui, porra Dois jogos do caralho também Tem mais um dele Que é o The Shopping List Eu também vou jogar ele Em breve E é isso, mano Porra, foi divertido pra caralho Eu me diverti muito Espero que vocês abençam de divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Que isso me ajuda muito E é isso, gente A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau